O meu sol, que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. O céu azul, que vem até onde os pés, tocam na terra, e a terra inspira e exala os santos. O céu azul, que vem até onde os pés, tocam na terra, e o céu azul, que vem até onde os pés, tocam na terra. A vida acesa, dono do sim, do não, diante da visão, da infinita beleza. Vinda por ferido a mão, essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória, a vida. O meu sol, que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força. O céu azul, que vem até onde os pés, tocam na terra.